A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Próxima estação Bom dia, está no ar o Universidade 93,7 Eu sou o Rodrigo Tamar E eu sou a Sara Lídice No programa de hoje, vamos passear por uma São Paulo mais familiar e tradicional Vem com a gente conhecer vários lugares diferentes pela cidade Com os repórteres Pedro Guilherme Costa em uma cantina tradicional do Bixiga Rebeca Alencar apresenta a padaria mais antiga da capital Maria Clara Bauri conhece o primeiro mercado de flores da cidade Já o Lucas Zácari visita um estádio pouco conhecido na Zona Oeste Eu, Rodrigo Tâmaro, conheci uma oficina de instrumentos de sopro E eu, Sara Lídice, explorei um sebo que vende de tudo um pouco Então embarque nesse trem e confira tudo isso agora no Universidade 93,7 Próxima estação São Joaquim Se você já visitou o bairro Bixiga em São Paulo Provavelmente se deparou com diversas cantinas Mas uma delas tem um som diferenciado Que vem de um senhorzinho italiano Que bate panelas enquanto você espera sua massa Descubra essa e outras histórias da cantina da Concheta Na reportagem de Pedro Guilherme Costa Bom, chegando agora na cantina do Concheta Aqui no bairro do Bixiga Na rua 13 de Maio Uma rua que já de primeira vista É preenchida por cantinas italianas Muito cheias aqui no domingo Bom, logo de início eu sou recebido por um prédio bem tradicional Com tijolinhos, laranjas, barra, marrons Uma lona verde cobre Uma pequena varandinha com bancos e flores E com o próprio nome do restaurante Hoje é dia de festival de massas Então a casa está um pouco cheia E eu vou me preparar para entrar Bom, acabei de sentar na minha mesa E eu estou vendo que a casa está bem cheia, na verdade Não vou perder tempo, então Eu vou pedir o meu macarrão Eu escolhi um macarrão no estilo Penny A carbonara E um suco de laranja natural para começar Sobre o festival de massa Eu não vou experimentar Porque eu vi que os pratos aqui são bem, bem grandes Então seria muito exagero para mim E, enfim, não quero levar muita comida para a viagem E é algo que marca logo nas mesas São as cadeiras estampadas com a bandeira da Itália No teto a gente tem uma série de luzes iluminando o local Luzes coloridas penduradas Uma série de camisas de time Que remetem ao bexiga E uma série de quadros também que ilustram as paredes Mas dentre os quadros que remetem à cultura italiana Crianças comendo massas Antigos visitantes Um senhorzinho No lado direito do restaurante Marca sua presença com diversos quadros De manchetes falando da sua história Bom, esse senhor é Walter Taverna Um dos habitantes mais ilustres do bexiga O poderoso chefão da Cantina da Concheta Título que orgulhosamente estampa o seu avental Nasceu nos fundos de uma casa Justamente aqui na rua 13 de maio No bexiga Neto de avós sicilianos Walter, desde sua infância Esteve envolvido na gastronomia e na conquista italiana Foi trabalhar com o pai Em uma das cantinas mais tradicionais de São Paulo E sempre guardou um amor profundo Pelo bairro em que nasceu Inclusive, isso no futuro iria se traduzir Na criação da Sodepro Um órgão, uma sociedade na verdade Que busca manter as tradições e a cultura do bairro Ele apareceu e ilustrou em diversas capas de jornais Por justamente ser essa figura ilustre Que sempre organizou feiras, mobilizações E até blocos de carnaval no bexiga Como blocos farrapados Um dos primeiros da região E um dos mais clássicos de São Paulo O que me fez conhecer o seu Walter Meu primeiro encontro com ele, certamente Foi em um período em que eu nem sabia quem ele era direito Em 2019, enquanto eu visitava a cantina Em um dia aleatório com a minha família À noite E com certeza ele inspirou a sua pauta Em um momento E eu percebi que era cada uma hora Seu Walter vinha com sua cadeira de rodas E com duas panelas Tampas de panela muito grandes E começava a batê-las de uma forma muito repetitiva Ao som da clássica música tarantella italiana Esse movimento era chamado de Panelaço milagroso Quando ele bate as tampas das panelas Todos batem palmas juntos A felicidade invade o lugar E com certeza é um dos momentos mais especiais da noite Bom, o macarrão chegou agora Eu já dei uma provada E ele está maravilhoso E ele até que combinou com o suco de laranja natural Bom, vou me dirigindo agora do restaurante Foi uma experiência muito boa Como eu disse, demorou um pouco Mas é porque é domingo e a casa está bem cheia E tem muitos pratos grandes sendo pedidos Então, é claro que a cozinha está bem sobrecarregada Pedro Guilherme Costa Para a Rádio Universidade 93.7 Até a próxima E infelizmente, essa história teve um desfecho diferente O repórter Pedro Guilherme está aqui Bom dia, Pedro Bom dia, Sara E aí, você agora vai dar detalhes dessa história, não é? Isso Na verdade, o meu retorno é triste Enquanto eu editava a reportagem Recebi a notícia do falecimento do senhor Walter Taverna aos 88 anos A notícia, que veio em forma de homenagem no Instagram oficial do restaurante Me pegou bem desprevenido O Walter era uma das minhas principais ideias de fonte Justamente por ser a figura central da cantina E ter uma grande presença no bairro E foi ele quem me inspirou a fazer a pauta com seu panelaço milagroso E para honrar a memória do seu Walter Você vai ouvir agora um trechinho de uma de suas últimas performances na cantina Mas a nossa jornada precisa continuar Agora a gente sai do Bexiga e vai até o centro de São Paulo Se você estiver passando pela Praça João Mendes Ali bem nas costas da Catedral da Sé Vai poder observar a panificadora Santa Tereza Ela é a mais antiga do estado Aberta desde 1872 E é conhecida como o lar de uma das melhores coxinhas do Brasil Confira esse e outros detalhes com a repórter Rebeca Alencar Hoje eu estou aqui no centro de São Paulo Na Praça João Mendes Pertinha da estação sede de metrô Conhecendo a padaria Santa Tereza A mais antiga que está aberta aqui no Brasil Ela começou as suas atividades em 1872 E desde então segue fazendo parte aqui da paisagem do centro de São Paulo Um dos grandes destaques aqui da padaria Santa Tereza Falam que é a enorme variedade de doces que eles vendem E isso a gente já consegue perceber logo pela entrada Quando você vê a vitrine de confeitaria E além deles terem os doces tradicionais que vendem em toda padaria Por exemplo, bombas de chocolate, carolinas, docinhos de festa Eles vendem os macarons Aqueles doces tradicionais da confeitaria francesa E é a primeira vez que eu vejo uma padaria no centro de São Paulo Nessa área mais urbana de São Paulo Vendendo algo assim Eu achei muito interessante Porque esse tipo de doce a gente só encontra Na área mais requintada Em confeitarias especializadas E eu achei super acessível Super interessante de ter aqui Mas o destaque não fica só com os doces Porque dizem por aí, pela internet Que a padaria Santa Tereza tem uma das melhores coxinhas de São Paulo Eu, claro, não poderia deixar de provar uma E vou testar aqui com vocês Realmente, é bem recheado Peguei uma coxinha de frango com catupiry Eles têm uma coxinha simples, né? Mas eu preferi pegar com frango com catupiry Realmente, uma coxinha muito gostosa Eu já provei várias coxinhas por aí Mas eu posso, desculpe por conta disso Dizer com propriedade que é uma coxinha muito gostosa E com certeza vale o preço dela E recomendo a todos que venham aqui Provar a coxinha da padaria Conversei com um dos atendentes E ele me falou que eles já chegaram A fazer uma tiragem de 300 coxinhas por dia Ou seja, realmente faz muito sucesso Mas a outra informação que ele me deu É que o Bauru à Santa Tereza Que é um dos lanches tradicionais daqui Também faz muito sucesso Porque a galera pede bastante Com certeza vai ser algo que eu vou pedir Da próxima vez que eu vier atacar Outra coisa que o atendente me chamou atenção E eu não tinha reparado quando eu entrei aqui São os quadros que estão estampados Em uma das paredes da padaria Eles ilustram a história Da construção aqui da padaria Desde o início Uma informação muito legal que ele me deu É que quando a padaria surgiu A igreja do Céu, por exemplo Ainda não existia Então justamente com essa informação Dá para a gente entender o quão tradicional Ela é aqui no centro de São Paulo E o quanto a história ela carrega Eu parei para conversar com a Dona Maria das Graças Que trabalha aqui na padaria há 19 anos E com certeza ela tem bastante história para contar E Dona Maria Nesses 19 anos O que a senhora viu assim mudar Desde quando a senhora chegou até agora? Mudou muita coisa Inclusive muitos funcionários Que trocaram quando eu estava aqui Mas também Por causa da pandemia Também mudou muita coisa E a padaria cresceu bastante Mudou aqui Não tinha o salão em cima Quando eu cheguei aqui Hoje nós temos um salão maravilhoso lá em cima Que eu gostaria que quem quisesse me visitar um dia pode vir Que é muito lindo E nós temos também muitas coisas boas aqui Temos os pratos O filé parmegiana maravilhoso Coxa creme Canja Nossa É maravilhoso Churrasca Santa Tereza E é a padaria mais antiga do Brasil Que foi fundada em 1872 E eu já estou aqui há 19 anos Com muito orgulho E conheço muita gente Graças a Deus sou bem conhecida E até na televisão eu passo Então a senhora gosta do trabalho Amo, amo, amo O segredo é O segredo de você gostar de um trabalho É dedicação, amor e carinho Assim você é Sem palavras, sabe Eu sou feliz aqui dentro Trabalho, dedicação e carinho Não é uma coisa só da Dona Maria das Graças A gente pode ver isso em todos os funcionários Aqui da padaria Que faz ela ser tão conhecida E tão tradicional em São Paulo Da padaria Santa Tereza Rebeca Alencar Próxima estação Sé Para além da coxinha tradicional A região central de São Paulo É reconhecida pela variedade de cebos Um deles é o cebo do Messias Se você virar à esquerda Da padaria Santa Tereza Vai encontrá-lo E não é à toa Que ele é reconhecido Como o maior cebo Da América Latina Agora a gente vai conhecer Um pouco mais dessa história Com a Sara Lídice Assim Um dia a gente sempre tem que fazer com esse modelo. Não tem que ver com esse modelo. Isso é com esse preço. Vamos. O que você quer que eu tenha participado no espaço? Você tem que ver se o que você sabe. Esse é o mesmo? Isso. Agora, os meus filhos e porque ainda somos os chaios, mas a mulher, não é? Isso é porque os meus amigos, não pode, Mas o que você acha que é? Bom, grosso modo, as pessoas vêm aqui procurar um livro. Mas o que motiva essas pessoas a procurarem um livro? Essa que é a questão. N motivos. Teve gente que veio aqui uma vez, até bonitinha a história, uma senhora que procura... De repente o livro nem existe mais. Às vezes ela faz questão de procurar um exemplar de um livro que tinha um autógrafo de uma pessoa que ela conheceu, um amigo que ela escreveu para ela e tal, que ela vendeu o livro. Ela queria aquele exemplar daquele livro autografado pelo amigo há tantos anos atrás. Provavelmente nem existe mais o livro. Olha, você encontra gente que gosta de Dostoiévski, gente que gosta de um romance, Água com Açúcar, Júlia e Sabrina. Hoje eu entendi uma senhorinha, tipo perfil. A senhorinha, idosinha, bonitinha, baixinha, cabelinha, branquinha e de algodão. Queria revestinha de crochê. E para ter um must, ela queria escrever japonês. Encontrou o livro, ela deixei com o São Emi, com o Dória e o Gray. Não, o Dória e o Gray já foi. É que tinha... Era um negócio meio louco e tal. Então... Com licença, com licença. Aqui tem o... Tem várias coisas... Só um minuto, eu já vou conseguir. Pode, pode. Não, 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 não. Faz o contrário. Pode continuar. Não, não, pode ir. O primeiro livro que ele lê, não parou nunca mais. Se eu ler em casa, não tem mais casa para ele morar. É. Vamos. Dormi em cima dos livros. Não vem aqui toda semana. Não é fácil. Fora o que recebe por internet de livro. Ela é devorador de livro. Mas... Eu era. Ele ganhou de mim, seu Lecardo. Na época de 80, eu andava na rua lendo. Então, sua história aqui... De solteira eu vim aqui. Trabalhava por aqui, pelo centro e vinha. Maravilhoso. E o senhor disse que é na segunda-feira que você... Segunda-feira, seu Lecardo. Não é? Eu vim para cá, comecei a trabalhar aqui. E o dia 4 de janeiro de 2000, uma segunda-feira. E o dia 4 de janeiro de 2000, uma segunda-feira. Próxima estação, Santa Cecília. O centro de São Paulo guarda também belezas e pedaços da história a cada esquina. Por ali, além da padaria Santa Tereza e do Sebo do Messias, você encontra a primeira floricultura da cidade, localizada no Largo do Aroche. Conheça a Flores Dora e um pouco da história do Mercado das Flores, com a Maria Clara Baurre. O centro de São Paulo, em meio aos altos edifícios e todo o seu cinza, esconde um oásis de cores e aromas no Largo do Aroche, na região da República. Passar por aqui é quase como respirar outras áreas e viajar no tempo. Há mais de 100 anos, o Mercado das Flores encanta turistas e moradores. A tradição de venda de flores no centro de São Paulo começou em 1914. No dia de finados daquele ano, a Prefeitura permitiu que vários comerciantes de flores instalassem suas barracas junto à recém-inaugurada Feira Livre do Largo do Aroche. O sucesso foi tanto que as 20 barracas instaladas não deram conta de atender a toda a demanda. A feira no Aroche durou até 1954, mas o comércio de flores continuou. Em 1988, as barracas de madeira com teto de zinco foram substituídas por estruturas de alumínio. Hoje, as floriculturas contam com uma estrutura mais elaborada e outros atrativos, mas a tradição familiar ainda permanece. A floricultura mais antiga da cidade, Flores Dora, foi fundada por Adelino Alexandre e Maria Augusta Alexandre em 1927 e está no Largo do Aroche desde 1951. Eles viram que as pessoas tinham interesse em comprar flores, né? E começaram a produzir flores na Chacra Dora e o meu vô vinha de bonde, uma maçaria de flores, entendeu? Na mão, praticamente não tinha uma produção industrial que nem nos moldes de hoje em dia. A produção era muito de produção familiar, agricultura familiar mesmo, né? Aquela coisa de você ter um sítio e você produzir, você emmaçar o seu produto e trazer, entendeu? Para comercializar. Ele montava a barraca dele, terminava as flores dele e ele tinha que ir embora. Quem nos conta essa história é Marcos Alexandre, neto dos fundadores. Desde então, o estabelecimento atrai clientes movidos principalmente pela emoção. Seja para presentear, pedir desculpas, prestar condolências ou fazer uma declaração de amor, os buquês transmitem muito mais do que as mensagens rabiscadas nos cartões. Porque a gente sempre teve um conceito de nunca vender apenas flores. A gente vende as flores, mas a gente vende um serviço. A gente vende a emoção junto com as flores, né? Na verdade, a flor é só o acessório. Na verdade, entendeu? O valor principal é o sentimento. É o sentimento que está por trás da flor, do seu gesto, né? Então, esse que sempre foi o tato mesmo da floricultura. Eu acho que por isso que a gente nunca ficou para trás no mercado. Porque o amor é algo que nunca cai de moda. O cuidado com as flores e o bom atendimento foi passado de geração em geração. E hoje está nas mãos de Marcos Alexandre. Eu tenho muitos clientes ainda que eu recebo aqui na loja que falam que compravam flores com meus avós. Então, é algo muito marcante, né? Na história das pessoas e na história da cidade de São Paulo. Passeando aqui pelo Largo, eu conheci a Mel Tavares, que estuda História e da Arte e trabalha no brechó aqui perto. Ela conta toda sorridente que foi muito bem recebida na região, se tornou uma cliente fiel da floricultura e fez amizade com Edinaldo e Geraldo, que trabalham na Flores Dora. Além de passar ele no brechó para tomar um café com bolo de vez em quando, eles surpreenderam a Mel com um buquê no seu aniversário. Hoje em dia o mercado mudou muito. Se eu vou chegar a se hoje e visse isso, ele não ia acreditar o que ele estava vendo. O Largo do Arocha ainda é considerado por mim uma cidade do interior, entendeu? Dentro do coração de São Paulo. Porque as pessoas se conhecem. E eu brinco até com o Léo que um namoro de 68 anos tinha que dar em casamento. E uma das coisas mais interessantes que tem no mercado de flores do Largo do Arocha é que é um dos únicos mercados que ele não está atrelado a nenhum cemitério. Ele é um mercado de flores que ele está atrelado ao amor. E isso é uma coisa assim que inobrece a gente, né? E deixa a gente num outro patamar de mercado de flores. Maria Clara Bauri, do Mercado das Flores do Largo do Arocha, para Universidade 93,7. Próxima estação, Palmeiras Barra Funda. O futebol paulista tem na Barra Funda um de seus principais ícones históricos. Mas não estamos falando dos CTs do São Paulo e do Palmeiras ou do antigo Parque Antártica. Conheça agora o Nicolau Alayon, estádio do Nacional e berço de grandes craques do futebol. A reportagem é do Lucas Zácari. Estamos aqui da Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, onde iremos falar um pouco sobre um local muito importante para a formação de grandes craques do futebol nacional. Mas a gente não está falando do CT do Palmeiras ou do São Paulo, que são grudados um ao outro. Mas sim, logo em frente ao centro de treinamentos do Tricolor Paulista, a gente encontra o estádio Nicolau Alayon, casa do Nacional de São Paulo e berço de grandes craques do futebol nacional, como o artilheiro dos gols bonitos Dodô, o luso-brasileiro Deco e, claro, o capitão do Penta, Cafu. O estádio foi fundado em 1938. Ele é mais antigo, por exemplo, que o Paquembu e o Morumbi. O Paquembu é de 1940 e o Morumbi, de 1960. E o estádio Nicolau Alayon, ele foi tombado em 2017 como patrimônio municipal por conta da importância para a memória do futebol paulista. A gente está de frente para um dos gols, em frente ao posto da polícia militar. São três arquibancadas descobertas e uma parte da arquibancada principal mais coberta, com cadeiras azuis, enquanto o resto do estádio é todo em concreto, colocado em vermelho, além das paredes em branco, que remete às cores do nacional. Enquanto os outros estádios da cidade de São Paulo, principalmente o Paquembu e o Morumbi, nesse caso, eram próximos à várzea dos rios, aqui o estádio fica justamente localizado próximo onde era a Estrada de Ferro. Tanto que o time chamava São Paulo Railway até acontecer a nacionalização da Estrada de Ferro quando se tornou Nacional de São Paulo. Na verdade, a gente acabou dando um pouco de sorte porque hoje não tinha nenhum jogo marcado do nacional, mas como o próprio estádio, a gente comentou que é um celeiro de craques e de novas gerações sendo formadas, o estádio do nacional, o Nicolau Alaion, geralmente ele recebe jogos de outros campeonatos, sub-17, sub-15, que é o caso de hoje. No dia em que a gente está fazendo a gravação, vai rolar o jogo Flamengo de Guarulhos contra Mauá pela Copa Bu Nacional. Aqui é a categoria sub-15 que a gente vai estar acompanhando e vamos ver como é que vai ser o jogo, mas só ressalta a importância do estádio para essa formação dos jogadores. Enquanto a gente vai vendo, ou melhor, ouvindo o jogo, vamos conversar com o Leandro Massoni, que é jornalista e escreveu um livro sobre o Nacional de São Paulo e ele fala sobre o porquê ele acredita que o Nicolau Alaion tem essa importância para a memória do futebol paulista e que se tornou, justamente por conta disso, um patrimônio municipal da cidade. Pela relevância dele dentro da capital paulista, por ter abrigado também alguns jogos do Nacional em campeonatos como o próprio paulista e tudo mais, tem esse valor, tem esse peso também e é interessante que ele tenha sido tombado em 2017 e isso garante a manutenção dele. E eu acho que assim, da mesma forma como o Conde Rodolfo Crespi, que é do Juventus, o Canindé, o Pacaembu, que infelizmente foi privatizado, ele tem essa importância, ele é um templo do futebol também, merece ser preservado. É um estádio que mantém um pouco dessa história, desse carbo, como a gente pode dizer assim, das épocas passadas do futebol paulista. Infelizmente tem que sair agora ao final do primeiro tempo, 0x0 entre os dois times, um jogo um pouco truncado, mas é muito legal ver com o Nicolau Alaion continuando sendo esse local de formação e de principalmente, quem sabe, uma reestruturação do próprio Nacional, que apesar de estar na Série A3 do Paulista, tendo sido rebaixado, quem sabe não possa, de alguma forma, voltar aos tempos áudios em que ele conseguia disputar a Série A, quando formava grandes craques. Do estádio Nicolau Alaion, Lucas Acari. Próxima estação, Oscar Freire. A Rua Theodoro Sampaio fica em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Lá você encontra lojas de móveis e roupas, mas uma das partes mais famosas é a de instrumentos musicais. Eu, Rodrigo Tâmaro, visitei uma oficina de instrumentos de sopro para conhecer um pouco mais dos seus 40 anos de história. E você confere os detalhes agora. Hoje eu estou aqui na Theodoro Sampaio para visitar a Ebano Music, uma oficina especializada em restauração, manutenção e comércio de instrumentos de sopro. Fundada em 1982, a Ebano fica no número 784. Em meio a tantas lojas, fica até um pouco escondida. Ela quase não tem fachada. É apenas uma porta com um banner e uma escadaria. Vem comigo e vamos conhecer um pouco da história de uma das mais tradicionais oficinas de instrumentos do Brasil. Eu já estou aqui dentro. Para entrar, eu precisei subir os poucos degraus da escada e tocar um interfone que libera o portão. Um corredor leva até a parte principal da oficina, que fica nos fundos do prédio. Aqui é um ambiente tranquilo, quase um refúgio do agito da Theodoro. Algumas plantas fazem parte da decoração, mas o mais legal são os porta-retratos pendurados na parede e uma estante com peças de trompete, flauta e saxofone. Tem também, olha só, uma reportagem antiga do jornal O Estado de São Paulo, que se refere a Ebano como o pronto-socorro dos instrumentos. Logo que eu cheguei por aqui, eu encontrei o João Cuca. Ele é restaurador de instrumentos e fundador da Ebano. E contou que a história da oficina teve início quando ele ganhou uma bolsa de estudos para aprender a restaurar instrumentos nos Estados Unidos. E eu fui, quando eu voltei, eu era o único restaurador de oboia que tinha oficializado, assim, vamos dizer, na área, né? Então eu comecei a trabalhar muito com isso e isso daí meio que tomou conta da minha vida. E isso o senhor era muito novo? Isso foi em 1981. Sei. E daí o senhor veio direto pra cá, já, pra Teodoro? É, não, e final de 82 eu cheguei, eu comecei a trabalhar em casa, montei uma oficininha, que começou a chegar o oboísta, pessoal de sinfônica, de tudo que era canto, de Brasília, de outros lugares. E aí eu comecei a fazer em casa, morava aqui na Cristiano Viana, aqui pertinho. E aí em casa começou a ser complicado, porque domingo chegava gente, não tinha mais sossego. Aí aluguei uma sala no Teodoro Sampaio. Não tinha ninguém aqui de música ainda. Por acaso eu fui o primeiro que abriu uma coisa de música aqui no Teodoro. E aí eu dei o nome de ébano, porque ébano é a madeira do oboé. É a madeira que se usa pra fazer oboé, clarinete e alguns outros instrumentos também. E aí desde então, há 39 anos, estamos aqui trabalhando com restauração de instrumentos, de sopros em geral, né? Trompete, trombone, tuba, toda essa área de metais e de madeira, solta, clarinete, oboé, fagote, toda essa linha. Conversando com o seu Cuca, eu descobri uma coincidência bem legal. Ele também estudou na Escola de Comunicações e Artes da USP. Gosto muito de música. Estudei, fiz USP e tal. É mesmo? O que o senhor fez lá? Música. Música mesmo? Departamento de Música, logo no começo dele. É legal, a gente era vizinho ali na USP. É, eu fiz lá na ECA. Porque era legal a turma da época, a Rigo Barnabera, da minha classe. Essa turminha da vanguarda paulistana, os tatias, a turma, toda a gente era meio colega de classe. Atualmente, a equipe da Ébano tem sete pessoas e cinco diretamente envolvidas na oficina. O seu Cuca contou um pouquinho dos serviços que eles fazem. É muito vasto o trabalho. Madeira é uma coisa, metal é outra. Isso você restaura não só o corpo do instrumento. Quando é madeira, acontece de rachadura, de coisa desse tipo. Tudo isso é restaurável. E metais tem muita coisa do desamassamento, muita coisa de solda, muita coisa de banho, banho de prata, ou tirar banho. Então, é muito item, muita coisa que compõe esse trabalho. Então, tem muita procura. Hoje, nós visitamos uma oficina de restauração de instrumentos de sopro, da Ébano Music, na rua Teodoro Sampaio, Rodrigo Tâmaro. Depois dessa viagem por estabelecimentos tradicionais de São Paulo, o Universidade 93,7 encerra o trajeto por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Rodrigo Tâmaro e Sara Lídice. As reportagens são de Lucas Zácari, Maria Clara Baurri, Pedro Guilherme Costa, Rebeca Alencar, Rodrigo Tâmaro e Sara Lídice. Este programa está disponível também no site usp.br barra radiojornalismo. Esperamos que tenham gostado de conhecer alguns espaços tradicionais da cidade de São Paulo. Muitos desses empreendimentos se ancoram na memória e no afeto. E essa pode ser também uma forma de entender a história da cidade. Na sua rua, no seu bairro, quais são os seus espaços preferidos? É com essa pergunta que a gente vai se despedindo. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo passeio. Um ótimo dia a todos e até mais! A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7 e Ph.D. ee Obrigado.